Clássica a gente sabe que é. A festa do chope é organizada há 29 anos pela Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Indaiatuba. A festa atrai um grande público da cidade e de fora que conhecem essa tradição da associação, que oferece aulas de beisebol e softball. Pratos típicos japoneses já fazem parte da programação do evento. Muito chope, claro, inclusive competições dos chopes de metro e outras opções para variar o cardápio, como pizza, pastel, hambúrguer, crepe e outros. Tem para todos os gostos. Esse ano, uma das novidades é a prévia da Hellcats Car Fest 2019, que nada mais é do que uma exposição de carros antigos. Também vão ter as participações do grupo dos tambores japoneses e da banda Trines. A festa do chope será no dia 6 de abril, sábado, das 6 da tarde à meia-noite, no pavilhão da Viber. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 10,00 ou podem ser adquiridos através da troca por um produto de limpeza, que será encaminhado para o Funsol. Mais informações pelo telefone 3834 2584.